Mais uma bola de lado e a reposição já feita com o Johnny. Chute de longe, a bola bate e volta, olha o gol, Lino! Gol do Sorocaba! Leandro Lino abre o placar. A bola sobrou pra ele na entrada da área, se ofereceu. Faz Lino, empurra pra dentro. Olha só, a bola bateu no Júlio e sobrou sozinha pro Lino. E o Henrique já tava caindo ali na frente. O Lino escolhe o canto e bota lá. Um pro Sorocaba, zero para o Tubarão. Sabe, né, a galera que tá acompanhando o futsal. Às vezes não sabe, mas são pisos diferentes pelo Brasil. Olha a chegada do Sorocaba, charuto! Gol! Gol do Sorocaba! Charuto, na bola roubada na quadra de ataque. Ele recebeu sozinho, de cara pro Henrique de primeira. No alto, ele bate de canhota e amplia. E valeu a insistência do Leozinho, hein? Puxado, agarrado, travado pela camisa. Fez o passe e o charuto mandou pra rede. Já tá em quadra pela equipe do Sorocaba. Também o Barão acelerando a jogada. Vem o Sorocaba em busca do terceiro. Olha o drible, chute pro gol, desvio! Gol! 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 Gol do Sorocaba! Alisson, o terceiro do Sorocaba! Um começo avassalador. Um rolo compressor de amarelo e preto. O Sorocaba faz o terceiro Alisson. Desviando no meio do caminho. Tirando do Marcinho. Três pro Sorocaba. Alisson, zero pra equipe do Tubarão. Domina e volta o jogo. Continua em quadro o Marcinho e... Olha o passe errado, olha a Sorocaba. Charuto ajeitou! Gol! Gol do Sorocaba! Danilo Barão na bola recuperada. Com a quadra praticamente vazia. Ele toca no Charuto e só espera o passe. Na definição do Charuto, Marcinho ainda tentou fechar. Tocou nela, mas ela foi pra dentro do gol. O Sorocaba amplia. Vai virando goleada. 4 a 0, Marcelo Rodrigues. A insistência do Sorocaba. Vem em busca do quinto gol. Tem superioridade numérica. Barão abriu. Vem o chute pro gol! O Leozinho! Gol! Do Sorocaba! Leozinho faz o quinto. Aproveita a superioridade numérica. E aí vem na câmera, vem mandar um beijo. Leozinho! 5 pro Sorocaba! 0 pro Tubarão! Marcelo Rodrigues não tem como imaginar um cenário diferente diante de um primeiro tempo que a gente entendeu bem o que aconteceu. 4 e 22 no relógio. 4 e 22 no relógio. Cobrança nos pés do Vandinho. Tocando com o Passamani. Se estica ali o Marcinho, bola perdida. Pedrinho no fundo do Charuto. Cruzamento e o gol! 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 Do Sorocaba! É gol de Ricardinho! É o sexto gol do Sorocaba! Soube se defender, soube se proteger, se preservar! E ainda sobrou um golzinho. 6 pro Sorocaba! 0 pro Tubarão!